Música Fechar-se os bares de todos os lugares Não adianta tentar se esconder É mais um novo verão E eu sei que outros irão Por enquanto me basta só você Só pra esclarecer Até o escurecer É só alegria, é puro prazer Me deu um teto, fui pro sótão Desci do telhado, a casa é minha Mas acabei foi no porão É o mesmo som Tentei a trova, rima, verso e prosa Mas não consegui te descrever Usei sinais demais, singulares e plurais Eu vou torcer pra você aparecer Me deu um teto, fui pro sótão Que termina e nos torna mais felizes É o mesmo som Que bronzeia e deixa dourada a pele dela É o mesmo som Pois com ele nós somos mais fortes É o mesmo som Hoje é o dia perfeito pra passear no paraíso Hoje é o dia perfeito pra passear com seu amor Hoje é o dia perfeito pra passear com seus amigos Hoje é o dia perfeito pra passear com seu amor É o mesmo som É o mesmo som É o mesmo som É o mesmo som Pois com ele nós somos mais fortes É o mesmo som 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 É um mesmo som Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma